Essa técnica aqui vai aumentar em 10 vezes as chances do seu trabalho científico que você fez na faculdade de medicina ser aceito em um congresso nacional ou internacional de medicina. Se você quer saber que estratégia é essa, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e vem comigo assistir e entender 100% como é que você pode aplicar isso. E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Clara Aragão e sou especialista na construção de currículo para residência médica. E aqui nesse vídeo eu vou te explicar um checklist que você pode estar usando dentro do seu trabalho científico para que você aumente as chances dele ser aprovado na residência médica. Então, por favor, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e já clique em seguir para não perder nenhum vídeo dessa série. E também já me segue nas redes sociais, é arroba Clara Aragão oficial, tanto no Instagram quanto no TikTok. Não se esquece de me seguir lá porque todo santo dia eu te mostro como você pode começar a construir um currículo de destaque para a sua residência médica dos sonhos. E essa estratégia que eu vou te trazer aqui, ela foi capaz de gerar resultados como esse aqui das minhas alunas, tanto da Ana Elisa quanto também da Sodriane. A Ana Elisa, ela conseguiu enviar 5 trabalhos para um congresso internacional sobre obesidade. E a Sodriane também levou diversos trabalhos científicos dentro desse mesmo grupo de alunos do PPA. Então, isso aqui que eu vou mostrar para você hoje é uma das várias estratégias que elas usaram para que elas conseguiam sim ter trabalhos científicos aprovados como esse aqui em congressos realmente de renome dentro da educação médica. E cara, que estratégia é essa pelo amor de Deus? O que é isso que você está falando? Então, hoje eu vou te falar um checklist que ele é um padrão internacional na produção científica do mundo, que é o Equator Network. E cara, o que é esse Equator Network? Esse Equator Network aqui, ele é um padrão de como devem ser escritos os artigos. Então, do mesmo jeito que é escrito um relato de caso no Japão, é para ser escrito também aqui no Brasil. Então, o mesmo padrão nos Estados Unidos, no Brasil e no Japão, é um só. O jeito que o relato de caso sobre Covid-19 foi escrito no Japão é o mesmo jeito que um relato de caso que no Brasil sobre doença celíaca, ele deve ser escrito. Só que como é que eu sei que padrão é esse que deve ser escrito? É por meio da iniciativa Equator. Se você for baixar aqui um pouquinho nesse vídeo, você vai ver que ele tanto tem uma promoção pela Universidade de Oxford, quando também ele tem um incentivo de diversas outras instituições internacionais, como, por exemplo, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial da Saúde, porque eles querem justamente aumentar a qualidade e a transparência das produções científicas. Esse é o grande objetivo, porque o que é que se observou? Se observou que o pessoal queria publicar muito, produzir muito, mas pecava na qualidade e deixava de ter informações que eram extremamente importantes, que eram extremamente importantes na hora de fazer a publicação científica. E aqui no Equator Network você pode digitar no Google mesmo, equator-network.org, você já vai cair nesse site aqui. E para você baixar o checklist, basta você identificar o tipo de pesquisa científica que você está sendo produzido. Então, por exemplo, vamos supor que você acabou de receber o caso clínico no seu ambulatório, no seu postinho. Cara, qual é o checklist que eu vou estar utilizando? Então, você vai estar usando o Case Report, você vai estar usando o Care Guideline. Cara, acabei de ter a ideia de uma revisão de literatura. Qual é o tipo de checklist que eu vou estar usando? Então, vou estar usando o Prisma. Claro, eu estou fazendo a pesquisa observacional, estou fazendo o TCC e eu apliquei um questionário na minha universidade. Então, você vai estar usando o Strube. Ah, não, cara, eu agora estou fazendo o ensaio clínico randomizado, sou da FMSA Brasil, vou aplicar uma intervenção e depois eu quero avaliar como é que vai ser realizado o impacto dessa intervenção que eu vou fazer. Então, você vai estar usando o Consort, certo? Então, cada tipo de trabalho vai estar solicitando um tipo de checklist. Então, vamos abrir aqui do lado só para mostrar para você como é que funciona aqui dentro do Equator. Você vai baixar e ele tem uma descrição do que é esse relato de caso, ele tem a referência bibliográfica, ele tem a língua que é produzido o checklist e ele tem a viabilidade desse tipo de relato em outras possibilidades. Então, por exemplo, existe a viabilidade para italiano aqui no caso do Case Report. Só que um ponto bem interessante que eu já quero deixar aqui de informação para você é que existem já traduções em português para esses tipos de guidelines. Então, aqui nesse caso é o do Care, você pode estar clicando aqui em gerar o PDF. Quando gerar o PDF, ele já vai gerar o checklist para você prontinho aqui. Então, no caso aqui, ele já vai te mostrar o que você tem que escrever no título, o que você tem que escrever como palavra-chave, no resumo. Então, se você for mandar, por exemplo, um trabalho científico só para o Congresso, você vai seguir esses pontinhos aqui, não precisa você seguir o trabalho como um todo. Na introdução, ele já está mostrando o que é que tem que ter, está mostrando o que é que tem que ter na discussão, enfim, tudo isso você já vai dando check e você vai, inclusive, em algumas revistas científicas, elas solicitam que você coloque o número da página que está essa informação. Então, por exemplo, os principais sintomas do paciente quando você atendeu. Então, você vai colocar aqui qual página está essa descrição. O CARE, ele serve para isso, para você ir dando check e ir confirmando, e pode ser que sim, em alguma revista ou em algum congresso, solicite que você envie esse checklist todo para encher. Existem também outras possibilidades. Então, por exemplo, se a gente for ter como exemplo o Strobe, ele segue do mesmo exemplo. E detalhe, o Strobe, você vai observar que ele tem diferentes opções. Então, ele tem para estudo coortes, caso controle, estudo transversais, e também tem informações adicionais aqui abaixo. Então, ah, nem mostrei do CARE. Deixa eu voltar aqui do CARE, para a gente ver as informações adicionais. Então, por exemplo, aqui do CARE, ele separou também, por exemplo, se eu quero ver um fluxograma, um diagrama de como eu escrevo a história clínica do meu paciente, ele já deixa aqui também para você. Então, ele facilita muito como você faz uma produção científica realmente com uma qualidade superior, sem faltar nenhuma informação. Porque o que mais faz, o que mais faz um estudo científico ser rejeitado, é primeiro, porque ele não tem uma pergunta de pesquisa clara, ele não tem uma validade metodológica, e também ele tem a omissão de informações importantes. Então, é preciso que, por meio desse checklist, você vai ter, nossa, você não vai inventar a roda, você não vai descobrir como fazer o resumo científico do zero. Não, já está lá no checklist, já está lá listado para você. Então, você vai aproveitar isso que eu estou trazendo para você aqui, inclusive, já salvo esse vídeo, que é bem importante para você. Então, essa é uma estratégia, essa aqui é uma forma. Deixa eu voltar aqui, e a gente consegue ver, por exemplo, o strobe. O strobe, ele segue do mesmo jeito. Você clica no strobe, você tem extensões do strobe, para você fazer para cada tipo de estudo observacional, cada tipo de estudo observacional. tem a língua também, tem a viabilidade. Então, aqui eu consigo ver que tem o strobe em Japão, em espanhol, em alemão, tem também em português. Só que aqui, está vendo que é uma tradução não oficial? Então, aí você vai ficar... A gente fica um pouquinho inseguro, fica... Mas está tudo bem, está tudo certo, não precisa ser realmente um oficial. E tem outras formas e outras variações aqui abaixo que você pode estar utilizando. Eu baixei aqui ao lado para vocês o strobe em português, só para você ter uma noção de como é que funciona. Então, o checklist está nesse site aqui, e o checklist do strobe, ele fez uma tradução que não é oficial. Vocês estão vendo isso aqui porque é um aplicativo que depois eu posso falar melhor para vocês. Ele se chama Mandley, ele é um gerenciador de referências. Mas aqui eu consigo ver o checklist do strobe já todo traduzidinho, todo bonitinho para português. Então, eu sei que, por exemplo, na minha metodologia eu tenho que descrever o desenho do estudo, eu tenho que descrever o cenário, eu tenho que descrever os participantes, e eu vou descrevendo e vou dando o check em cada um desses. Então, com essas estratégias aqui, você aumenta a qualidade do seu trabalho científico e aumenta a chance com que ele seja aceito em um congresso renomado. Porque, é sério, não tenha dúvidas. Com o trabalho ser aceito em um congresso renomado, ele precisa ter sim qualidade e não só de escrita. Infelizmente, quando nós vamos saindo do ensino médio e caímos na faculdade de medicina, essa transição é um pouquinho diferente. Porque lá, a gente estava acostumado a escrever a redação, e a redação, às vezes, você enchia um monte de linguiça, você colocava lá um monte de palavras. Por exemplo, na minha redação, faz um tempo que eu parei de fazer redação, mas eu sempre citava a Revolução Francesa, eu dava um jeito na conclusão de colocar Michel Foucault. Não cabe mais você fazer isso na produção científica. Você tem que escrever realmente o que tem que ser escrito e pronto. Não tem que estar inventando palavra bonita, não tem que estar inventando nome, não. Escreve o que está lá. Ponto final. Nem mais, nem menos. Super objetivo e seco mesmo, tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado você com esse vídeo. Espero que suas produções científicas, elas aumentem de qualidade. Óbvio que existem outros tópicos que vão fazer a produção científica ela ter maior qualidade, mas esse aqui já é um bom começo. Então, já deixa o like aqui nesse vídeo, e eu te vejo na nossa próxima série de vídeos. Tchauzinho.